Não é nada incrível. Todo truque de mágica é só uma combinação de manipulação com desvio de atenção. E que usa um boneco numa caixa balançando o pé de vez em quando. Ah, é? E como foi que eu fiz? Eu não quero saber como você fez. Eu tenho coisas mais importantes pra pensar. A aproximação da prestidigitação. Claro que as cartas foram marcadas. Não tem coisas mais importantes pra pensar? Bom, eu tenho. É que você me pegou numa pausa. Ah, deixa eu ver essas cartas. Grão de coisa. Não saber é que tem graça. Não saber é que tem graça? Esse era o lema da sua faculdade comunitária? E aí, que tal o visual? A Pri me levou pra fazer compras. Olha, você tá ótimo. Mandou bem, Pri. Eu não consegui tirar aquele capuz dele quando a gente tava... Você tá ótimo. Obrigado. Vamos guardar tudo. Vamos sim. Lentes novas. Eu já devia estar usando há anos. Já se acostumou com eles transando diariamente? Eu não tô com ele. Ele pode dormir com quem quiser. É, mas eu estava falando com o Raj. Opa. O baralho está viciado de algum jeito. Tá, arruma outro baralho que eu faço truque. Você tá me dizendo que é um baralho normal? Tô dizendo pra acreditar em mágica, seu trouxa. Eu tô feliz que o Leonardo achou alguém. Tá, ninguém perguntou. Quantos uniformes da Jornada das Estrelas você tem? Só dois. Dia a dia e de gala. Aham. Temos que conversar sobre uma coisa. Ah, meu Deus. Vai terminar comigo. Por que você me levou pra fazer compras se ia terminar comigo? Isso é tão cruel. Não vou terminar com você. Ah, tá. O que foi? É meio estranho sua ex-namorada estar sempre aqui. Eu sei. Eu só vejo as minhas ex-namoradas quando o HD delas queima. Como você ia se sentir se visse o meu ex-namorado comigo? Nada bem. Mas a Penny e eu somos só amigos. Não quero saber. Você dormiu com essa mulher? Se quer ela por perto, vou achar que você não tá pronto pra outra. Não, não, não. Eu tô pronto. Eu abri mão do dom da visão por sua causa. Como isso não é estar pronto? Tem que cortar relações com a Penny. Ah, tá. Não foi muito convencente. Não, eu posso fazer isso. Eu me lembro de como é a conversa. Vai catar coquinho. Só que vai ser a primeira vez que ela vai partir de mim. Obrigada. É importante pra mim. Claro. Nossa, que perfume bom. Mas pode ser que os meus outros sentidos estejam aguçando. Hipoteticamente, se eu conseguisse um uniforme da Tenente Urrura, você o usaria? É uma grande dor para mim e para minha família saber que meu irmão tem um uniforme desse. Não vamos falar mais sobre isso. Desculpa, já...